Ele ficou mais tempo falando sobre arbitragem, que ele disse que não gosta de falar. Se gostasse, então, imagina se gostasse de falar de arbitragem. Ele não gosta, mas falou de arbitragem há um tempão. Bem, é aquilo, o Renato já está acostumado. Ele vive na porta do Pilândia, ele fala as coisas, a narrativa dele, fala pouco do jogo. Não houve nem tempo para alguém perguntar sobre as substituições no geral. Foi uma pergunta só ali, muito... Enfim, é ridículo, né? Renato tirou o Ramon para colocar Vitor Gabriel, centroavante virgem, segundo ele, porque não faz gol, para mandar o Vitinho para a lateral esquerda. Cara, o Renato não é treinador, empatamos com a lanterna. Não dá, falou Janssen e Dias aqui. É, realmente, essa foi uma das coisas esquisitas que aconteceram nesse jogo, né? Vejamos aí o que vai acontecer, se vai ter alguma conversa, né? Como é que vai ser, se vai ter, não vai ter?